Boa tarde pessoal, segunda-feira, hoje né, é o seguinte, quem tá acompanhando os vídeos aí do canal sabe que eu tô fazendo a Renault, eu tô conversando, você para de ficar chorando aí passarinho, minha mãe tem uns passarinhos, não gosta de ver bichinho preso né, mas, mãe gosta né, esses canarinhos do rio, olha ele ali ó, Então galera, esse exame que eu fiz ali, aquele psicotécnico, é bem pesado viu, ele é para aquela AR né, colocar lá, exerce função remunerada, fiz 5, 6 exames psicotécnicos lá, o resultado saiu hoje, já passei, isso já tá garantido, só que agora tem que sair o exame de toxicológico né, Aquele que tiraram aqui o cabelo, é, não ficou pronto hoje, provavelmente fica pronto amanhã, daí com aquele eu vou poder marcar o exame de vista, e daí com esses dois em mão, eu posso fazer a renovação do móvel, A pessoa pergunta, ah, você não tinha AR, eu não tinha AR, porque quando eu fiz a renovação, a minha carteira, ela faz 2 anos foi renovada, ela não tá vencida, é, quando eu renovei em 2015, é, eu não coloquei AR, não quis colocar AR, porque a empresa que eu trabalhava, a dor não exigia isso, e, e não tinha, era no começo né, bem no começo, tinha de sair, tinha opcional, mas agora parece que é meio que obrigatório, As empresas estão cobrando, então, tem que fazer, mas eu não tinha, não tinha feito AR, esse aqui é o exame pra, do toxicológico né, aqui, fazer tudo ali e tal, esse aqui vai sair amanhã o resultado, daí eu vou, com ele, que eu vou poder marcar o exame de vista, esse aqui foi o do, ou a, é o processo né, lá da, do exame do AR, E, vai sair, já saiu, esse eu já passei, que eu achei que era bem difícil, e agora, aí amanhã saiu do toxicológico, e daí com o toxicológico, eu marco o exame de vista, porque, pra colocar essa, essa letra na carteira né, quem é do sistema, sabe como é que funciona, ele, você tem que tá, você tem que renovar a carteira de novo né, tem que fazer outra carteira, renovar ela de novo, Ela valeria ainda, ela valeria ainda, por mais três anos, mas tem que renovar, pra poder colocar, o MOP no curso, vai vir outra carteira né, fazer o MOP e o, o AER do curso, Mas, tá encaminhando, tá tudo dando, dando certo aí, e vamos ver aí, depois que eu tiver, com os documentos, tudo certinho, aí procurar um serviço né, achar uma empresa aí, tem, vários que o pessoal já indicou aí, Mas, não adianta eu correr atrás agora, que se eu não tiver com esse, esses documentos, tudo certinho né, que daí vai dar na trave, mas, estamos correndo atrás aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo, Agradeço, agradeço todas as mensagens do pessoal aí, mandando, é, boas vindas, agradecendo, desejando boa sorte, agradeço muito, e o pessoal tá sempre, é, mandando mensagem aí, colaborando aí, dizendo, dando dica de coisa e tal, onde é que fica, tal empresa, essas coisas aradas todas aí, pra poder ajudar, Aí, depois vou fazer um currículo aí, vou sair a luta aí, né, fazendo o que aparecer, apareceu bastante aí, mas, aquela coisa, é, se você tem uma indicação, alguém, né, indica de um, como dizem, é, uma proximidade maior com alguém dentro da empresa, fica mais fácil você contactar, e você conseguir, é, entrar na outra empresa, A Adorno, é o seguinte, eu saí limpo de lá, não tem problema nenhum, tenho contato com todos os meus patrões lá, mas, por enquanto, sei lá, eu queria dar uma diferenciada, e eu, Quero dar preferência pra uma empresa que rode, todo, todos os estados do Brasil, vá pro Nordeste, Norte, vá pra tudo que é canto, até Mercosul, tudo mais, pra poder, Conhecer uma gente, conhecer mais pessoas, dá, porque se eu pegar uma linha, tipo aqui, fazer só, Paraná, Santa Catarina, vai ficar só naquilo ali, não, não vai, É, é, no começo pode ser legal, mas, Queto, que ser, isso enfeice. É, ouve, sei como é que não explode tanto cantar. Então dá uma linha só assim, no último caso, mas, eu vou dar preferência, mas se tiver uma linha grande, Com um tempo indeterminado, pra ficar, é, um bom tempo, 30, 40, 50, 60 dias, que for ficar aí está ótimo. Ai, que bichato. Papai, tô conversando aqui. Deixa eu botar ele aqui. Oh, que coisa. Pode deixar ele aí. Meu pai tirou ele daqui, botou pra lá. Eu vou lá. Vai pendurar lá. Então tá, galera. A situação é essa. Prefiro uma empresa que dê mais expansão. Não fui, não mandei currículo pra ninguém ainda. Tô esperando sair esses resultados. Fazer as coisas passo a passo. Mas vou estar disponível aí pra qualquer estado. Qualquer lugar, o tempo que necessário for. Morar no caminhão. É, não é nada. Então aí. E agradeço as mensagens aí de apoio. Pessoal que sempre tá me acompanhando. Inclusive pessoas de fora. Teve gente que quer que eu volte lá pra Portugal. Que tem emprego lá na Bélgica. Mas por enquanto eu ainda quero ficar um tempo aqui. Amanhã depois posso sair, mudar. Sabe Deus, né? De repente volto pra Suíça, volto pra Áustria. Volto pra Bélgica, onde for. Mas isso aí é coisa da cabeça. A gente nunca sabe. O futuro a Deus pertence. No momento eu tô focando nisso que eu tô fazendo agora. E tentar por aqui ficar um pouco. Eu sei que as coisas não são fáceis, são difíceis. Eu conheço muito bem o Brasil. Conheço muito bem as estradas. Conheço muito bem cada lugar. Conheço dos perigos. Conheço de tudo. Mais do que ninguém. E também agradeço demais aí o apoio pessoal. E peço... Eu não sei se eu peço desculpa. O que eu peço é as pessoas que não gostam de mim. Mas se vocês, aqueles que falam mal, pode ver que eu nunca falei mal de ninguém. Em nenhum vídeo. Eu nunca ataquei ninguém. Eu nunca denigri ninguém. Ou seja, eu nunca fiz, assim, maldade ou mal pra qualquer pessoa. Então eu acho que a pessoa tem que ter um motivo aplausivo pra não gostar da minha pessoa. Sei lá. Também às vezes a pessoa não gosta por causa... Porque não gosta. E ninguém é obrigado a nada. Mas consciência de uma coisa. Eu nunca fiz mal pra ninguém. Nunca falei mal de nenhum youtuber, de nenhuma outra pessoa. Sempre respeitei todo mundo. E às vezes as coisas assim. Às vezes você faz um vídeo falando uma coisa. Não, olha, eu tô com isso na cabeça, com esse projeto e tal. De repente as coisas mudam. Não é porque... Ah, você falava isso. Pô, o tempo vai passando. Você vai mudando. De repente você é noivo. De repente chega perto do casamento e não dá certo. Você não casa mais. Você se separa às vezes porque não deu certo em alguma coisa. Então é assim. Às vezes eu fiz um vídeo há oito meses, nove meses, um ano, dois anos atrás. Tinha um projeto na cabeça. E de repente mudou. Então você não é obrigado às vezes a seguir aquela coisa toda. Que nem diz... Até foi um inscrito que escreveu e também dá bem certinho aquela música do Raul Sexta. Eu prefiro ser essa metamorfose ebulante. De que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não sei se cabe bem nisso. Mas é mais ou menos assim. Você tá tentando uma coisa, tá tentando outra. Eu tenho um cunhado meu que é assim também. Já guerreiro. Sempre tá batalhando. Não dá certo uma coisa. Pula, sai daquilo, vai pro colher do outro. E a gente tá sempre assim. Iniciando. Às vezes você tem que retroceder um pouco pra poder repensar, refazer as coisas. Às vezes você vai com muito impulso, com muita vontade alguma coisa e planeja aquilo. E não dá. Porque você não tá preparado pra aquilo. Ou aquilo não é o que você quer. Daí você se recua. O que não pode é você, tipo, abandonar e desistir de viver, né? Então vamos... As pessoas estão sempre dando força e... O importante é ter isso. Mas coloca uma coisa. Eu nunca fiz mal pra ninguém. Nunca falei mal de ninguém. Às vezes eu sou muito natural. Às vezes falo coisa normal, como qualquer pessoa. Não vou ficar achando palavrinhas bonitas pra falar no YouTube. E às vezes tem gente que se ofende. Mas às vezes é pra uma meia dúzia de gente que não sabe o que passa na vida da gente. Assiste um vídeo, assiste dois. E acha que a vida da gente se resume naquilo. Mas na maioria aí o pessoal tá aí. Logo, logo vamos ter vídeo aí. Vamos ter vídeo de caminhão. Vamos ter vídeo de estrada. Vamos mostrar o que... Hoje tá cheio bastante de youtubers aí que conversam, que falam, que explicam, que ensinam. Quando eu comecei, tinha pouca gente que fazia isso, né? Hoje em dia praticamente falta conteúdo, né? Você pega um caminhão na estrada e você já não sabe mais o que falar. Porque todo mundo faz praticamente a mesma coisa. Outra coisa que falaram pra mim, o meu amigo DJ Jair, de Araxá lá, falou do Kiko Bones. O Kiko Bones pra mim é um excelente profissional. Eu tenho telefone do zap zap dele, tenho o e-mail dele. Conversamos um pouco às vezes. A gente não tem assim aquela ligação porque também não tenho que ligar muita coisa. Mas pra mim é um excelente profissional. Faz um belo trabalho, tem um bom canal. Quem gosta mais, quem quer acompanhar bastante o canal dele. Chamo-se, é viajando com o Kiko Bones, se não me engano. Já assisti alguns vídeos dele. Dá boas dicas, é um profissional excelente. Faz praticamente a mesma coisa que eu fazia. E da forma dele. E eu não tenho absolutamente nada contra ele. Nem ele contra mim, acredito. Aí o pessoal perguntou, por que ele não cita você nos vídeos dele? Olha, o jeito dele, a naturalidade dele. Às vezes ele não quer, sei lá, não quer falar. Mas eu tenho o telefone celular dele, tenho o whatsapp dele, tenho o e-mail dele. E da minha parte sou, me considero amigo dele. E é um canal bom. Ensina muita coisa, bastante coisa legal. Tem muita coisa no canal dele. Quem gosta, quem gosta de assistir, pode ir lá, vai lá. Por enquanto o meu canal tá aí, nesse jeito que tá. Mas quem gosta de ver mais coisa, diferente. E é sempre bom, você acompanha o meu, o da Sheila. Sheila Belaver, né? Nossa, o dia que eu encontrei ela. Tem um vídeo meu aí, se eu colocar no meu canal, você vai achar. O dia que eu encontrei ela. Ela nem sabia desse negócio de YouTube, como é que funcionava. O pessoal nem se falava pra ela. Ela não sabia, pegamos a misada, conversei, dei umas dicas pra ela. Dei presente pra ela, dei um chaveiro pra ela. Dei CD gravado pra ela. Pode perguntar pra ela, se eu não dei. E eu considero super amiga ela, né? Tem gente que não gosta dela também. Tem gente que não gosta do Cajal Antonello. O Cajal Antonello é um excelente profissional. Advogado, trabalha com caminhão. Tem um canal aí. Sempre tá dando apoio. Sabe colocar as palavras. O Tadeu Miller, lá de Vitória. O cara é inteligente. Conheci pessoalmente. Tem várias pessoas que me conheceram pessoalmente. Então, são canais excelentes. São pessoas que... Tem o clandestino, já foi na minha casa. Começou, me conheceu. O Bruno Novellino, na Itália. Tem o pessoal lá de Portugal. Tem canal. Então, tem vários canais. A gente se comunica. Eu não pergunto pra eles se eu tenho inimizade com algum deles. Eu não tenho. Eu simplesmente, quando eu vejo de repente que a pessoa não gosta de mim, eu me desligo um pouco. E deixa. Eu não fico falando mal de ninguém. Mas, quem me conhece pessoalmente sabe do meu histórico. Sabe da minha vida, do meu pouco. E, como muitos falam. É, mas se você se expõe na internet, você deve satisfação. É óbvio que eu devo satisfação. Eu devo satisfação dentro do que eu faço na estrada, no dia a dia. E, às vezes, essa minha naturalidade incomoda um pouco certas pessoas. Mas, eu nunca fiz mal pra ninguém, não. Coloca isso na cabeça. E, sempre que eu puder fazer o bem, eu faço. Já ajudei muita gente com dicas, com apoio moral, com um monte de coisa. E, eu acho que isso que é o mais importante. Agradeço todo mundo aí. As coisas vão se encaminhando. É como eu disse. Às vezes, você vai pra frente e não dá muito certo. Você retorna um pouco, continua de novo. Se não dá certo aqui. Ou, às vezes, não é aquilo que você quer. Ou, às vezes, é aquilo que você quer, mas não é o que você precisa. E, a vida vai se tornando assim. Você vai sempre se ajustando. Procurando uma forma do jeito. Melhorado uma forma. Mas, às vezes, você tem que retroceder um pouco pra que as coisas dê certo. E, procurando sempre fazer o jeito de você tá bem com aquilo. Tá trabalhando, tá feliz e tá bem com a vida. Eu acho que casando essas coisas é importante. Não adianta você fazer uma coisa que você não gosta. Não adianta eu ir trabalhar num salão de cabeleireiro, sendo que eu não vou ser feliz daquilo, não vou gostar daquilo. Ou fazer, trabalhar numa coisa. Então, tem que se encaixar as coisas pra que fique tudo bem. A história da brasileira é o meu mundo. É ruim. É difícil. É trabalhoso. É complicado. Mas, é um mundo que você, às vezes, abraça, sente bem. Eu quero viajar por todo o Brasil. Quer achar uma empresa que não tenha linha certa. Que procure andar por vários lugares. Pra mim, quanto mais conhecer gente, melhor. Tá bom? Obrigado, galera. Dá um apoio aí. Curte o vídeo. Compartilha. E tamo junto aí. Obrigado pelas palavras aí. Os apoios de WhatsApp. Pessoa tá olhando. Tô procurando aí. Vamos se encaixar logo, logo em alguma coisa aí. Tá bom, galera? Obrigado aí por todo mundo que tá me apoiando. E... No instalar de dedo, tudo pode mudar. Ou pra melhor, ou pra pior. Ou às vezes fica no mesmo. Ou às vezes volta. Mas, eu não sou muito filósofo. O melhor deixar simples. Eu acho que tá tão bom o vídeo, né? Pra não estragar com mais besteira. Tá bom? Obrigado, galera. Tchau, tchau. Tudo de bom.